Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura, com pagamento à vista para qualquer banco. Acesse agora blakestore.com Sim! No way! É tudo bem, é tudo bem. É tudo bem, é tudo bem. 360, 360, no slow, last one. No way, ele tem bomb. Oh my god! Oh my god! Ele fucking hit him! Are you fucking kidding? No way! O que? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não, eu não! Você me ouve? Sim, eu estou voltando! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Relaxa, tchau! Vou comer a mente dele, mano! Nossa, como esse tiro não pegou, mano! Na moral mesmo, velho! É a mente, velho! Vai passar pulando aqui alguém no Lurambu? Mais um aqui, velho! Mais um aqui, velho! Mais um aqui, velho! Vou smocar a esquerda! Nossa, eu falei se era eco e nem respondeu! Só ficou na miúda só! Eu não vi, tava concentrado! É! Tô liga, diabo! Liga-me! Comi banque! Nice, galera! Compreu! É, caverna, taco! Tô bancando isso pelo banco! Tô bancando isso pelo banco! Caralho! Caralho! Tô parecendo um falenzo na área, galera! Mano, eu sou muito suporte! Olha aí! 10 assistentes de suporte! Igualzinho o Margoshi! Bora, família! Eu dropo! F***! 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 Deixa eu tentar! Deixa eu tentar! Você fez isso depois! Wait, são nós irons me torturando? É, entrando noает, na verdade? Pôs dezete! F***! F***! Não, 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 não. Não, não. Não, 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 Não, não.